Mira, isto, isto, não sei se vocês conseguem ver, 27 mil milhões, em português, 27 bilhões de reales. Isto é uma das parcelas que se vai pagar de R$ 600,00 para 46 milhões de pessoas. Isto, ok? São três parcelas. Então, eu fiz este debulho. Um, dois, três. Três parcelas de R$ 600,00 para os pobres. Este papelito está um pouquinho maior porque pusimos um pouco mais. Para termos uma... Estas três tendríamos como que R$ 82 mil milhões de reais. Acá R$ 100 mil milhões. Para garantizar que estamos... Este é o dinheiro que vai para os pobres. Quanto vai nesta medida para a banca? Um... 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 Um milhão de milhão de reais. Mira, para as três parcelas de R$ 600,00 para 46 milhões de pessoas, é isto. Esta medida para a banca, é isto. Para cerca de cinco grandes bancos. E mais... Este valor... Não tem... Não tem a correcção por a inflação. Se considerada a correcção por a inflação. Vamos... Vamos a... Vamos a... Mira... A dois... A dois ou quatro milhões de milhões de reais. Isto é para ter uma ideia de quanto vai para 46 milhões de milhões... Milhões de pessoas miseráveis. E quanto vai para a banca? En esta medida infame. Obrigado.